muito conhecido no mundo todo. A primeira geração conhecida como Core Valve começava com 18 Frents, a primeira geração ainda teve um Frent um pouco maior e ela já evoluiu para um dispositivo que hoje é chamado de Core Valve, mas na verdade o nome é Evolut R, que é a geração que nós estamos com ela no Brasil e já passou por uma mudança drástica em termos de perfil, que é 14 Frents. Nós já estamos muito próximos de chegar na próxima geração, que é a Evolut Pro, que é um dispositivo auto-expansível reposicionável, que a Evolut também tem, mas agora vai vir com a saia. Então esses dispositivos vão trazer muita melhora, como os senhores vão ver, e a gente vai discutir nos próximos slides. Esse slide aqui é para o final, desculpa. De imediato eu já passo, eu vou parar de compartilhar a minha tela e já vou passar para o doutor Eduardo, nosso colega que eu já apresentei, para apresentar o primeiro caso. Eduardo, por favor. Obrigado, Vinícius. Deixa eu só tentar já... Quando vocês estiverem na minha tela, vocês já me falam. Vocês têm a minha tela? Sim, Edu. Pode continuar. Boa noite a todos. Vini, em primeiro lugar. Cleverson, obrigado pelo convite. Cristiano e a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Em primeiro lugar, parabenizar vocês dois pela iniciativa. Eu acho que essas reuniões serão muito proveitosas. É disso que a gente está precisando mesmo, ainda mais nesses tempos difíceis que a gente está passando. Bom, o que me coube, então, foi trazer para a gente discutir, inicialmente, um caso de dispositivo auto-expansível. Esse é o meu potencial conflito de interesse. Eu sou prócter, especificamente, de uma das companhias, a Meditronic. Sem mais delongas, vamos direto para a discussão do caso. Então, o que a gente tem para discutir é uma paciente feminina, de 85 anos, com 80 quilos, um índice de massa corpórea em torno de 32. Previamente, hipertensa, desepidêmica, obesa, com a doença renal crônica em tratamento conservador, mas já avançada, no estágio 3 para 4, próximo de entrada em hermodiálise. Frágil, mas, a despeito de todo esse histórico, é uma paciente com a funcionalidade preservada, o grau de mobilidade ainda preservado, a paciente com toda a condição de investimento, do ponto de vista clínico. Fui admitida aqui no nosso serviço, com o quadro de dispineia em classe funcional 3 para 4. Não tinha gina, não tinha síncope, não tinham outros comemorativos de estenose a ósse, mas o que marcava o quadro era principalmente o quadro de insuficiência cardíaca, com a dispineia em classe 3 para 4. Usava medicações, até certo ponto, habituais, usava lodipino e atorvastatina, pelas doenças de base, e recentemente, o cardiologista no consultório tinha iniciado a furosemida, já por conta desses sintomas de dispineia, aos esforços. Do ponto de vista laboratorial, inicialmente, o que chama a atenção é um clírus de creatinina de fato reduzido, uma creatinina de 1,5, configurando um clírus entre 30 e 35, uma globina de 12 plaquetos normais, um eletrocardiograma com ritmo sinusal e um padrão de strain, que é aqui bem dentro do habitual, um quadro de estenose aórtica, e o ecocardiograma transtorácico, mostrando um átrio esquerdo de 42, as paredes do ventrículo hipertrofiadas, a fração de gestão preservada de 75%, e aí na análise especificamente da válvula aórtica, uma análise bem compatível com a estenose aórtica degenerativa calcífica severa. Um grau de calcificação muito significativo pelo eco, com a área valvular em torno de 0,7, pelo seu pico de velocidade na via de saída 4,8, e os gradientes elevados, com gradiente médio acima de 40, 47. Na avaliação objetiva dos scores de risco, de avaliação perioperatória, o paciente tinha um euroscore de hoje de 6,2, um pouco acima de 6, e um STS score, que cabe à discussão, mas de maneira geral ele consegue diferir um pouco melhor, selecionar um pouco melhor os pacientes valvulares, mostravam risco de mortalidade predito acima de 10% e para a morte mortalidade acima de 30%. Em resumo, até o presente momento da apresentação, a gente tem uma paciente octogenária com disfunção renal significativa, com estenose aórtica importante e sintomática, e com risco cirúrgico objetivamente elevado. Nesse ponto, nesse caso já tem algum tempo de evolução, foi ainda colocado para a família as possibilidades de tratamento, a família naturalmente não endossou a indicação cirúrgica pela maneira convencional, a gente apresentou a possibilidade do TAV, e dessa forma a paciente foi incluída no nosso protocolo, e a gente iniciou a seleção com os exames habituais para a seleção para a TAV. Só para a gente resumir, eu sei que a gente tem uma audiência grande, eu acabei de olhar as imagens, de 100 pessoas no chat, certamente nem todos, uma grande parte não é de cardiologistas e intervencionistas, mas para tentar resumir de uma maneira como a gente faz aqui no serviço, e não a área dos serviços é feita dessa forma, eu acho que esse fluxograma não serve só para a TAV, mas para qualquer procedimento invasivo que envolva implante de próteses, na primeira fase, a gente se convence de indicação clínica, para a TAV especificamente, a gente se convence que o paciente de fato é portador de estenose aórpica grave e sintomática, a gente calcula e recomenda que se calcule objetivamente o risco para que a gente conheça melhor essas ferramentas, mesmo que a gente, do ponto de vista do julgamento clínico, discorde do número que vem na avaliação objetiva do score, mas é bom que a gente sempre tenha isso, inclusive em banco de dados, e que o paciente naturalmente não tenha nenhuma contraindicação objetiva para esse tipo de procedimento, para que a gente não indique o procedimento de maneira fútil. Essa primeira fase da avaliação, a gente resolve com o exame clínico habitual, a anamnese, o cálculo dos scores de avaliação, avaliação de fragilidade e um ecocardiograma normal transtorásico, não é necessário um ecotransesofágico, por exemplo, rotineiramente para avaliação de estenose aórpica. Então, se o ecotranstorásico tem uma janela boa, está definido que o grau de estenose aórpica é significativo, essa primeira fase da indicação clínica está superada. No segundo momento, a gente vai para uma avaliação da elegibilidade, da factibilidade anatômica do procedimento. A gente vai precisar entender como é a anatomia do paciente desde o trajeto do acesso femoral, ou de algum acesso alternativo até o coração, e da região do complexo valvar, propriamente dito, para a gente entender o tamanho da anatomia do paciente, escolher de maneira adequada a prótese para aquele paciente. Avaliar se o paciente tem doença coronária associada, como a gente faria habitualmente para uma indicação cirúrgica de estenose aórpica, independente de ser tarde. Finalmente, a gente escolhe a prótese. Depois de superada essa segunda fase com dois exames, a angiotomografia, que é o exame fundamental, e o cateterismo para coronarografia, que eu pus no asterisco, porque a gente já fez isso rotineiramente durante muito tempo. Hoje a gente pode até discutir, a gente não faz mais em todos os pacientes. Terminada essa fase da elegibilidade, aí sim a gente vai para a solicitação do procedimento. Para exemplificar, então, essa paciente foi submetida a uma coronarografia, a coronarografia tem uma aterosclerose incipiente na coronária esquerda, principalmente na região da circunflexa, a descendente anterior e o tronco não tem nada de significativo, idem para a coronária direita, uma aterosclerose também incipiente, mas nada que chamasse demais a atenção. No planejamento do procedimento, a gente passa para a realização da tomografia, e a tomografia talvez seja o procedimento mais importante dessa avaliação pré-operatória aqui que a gente precisa gastar mais de tempo. Eduardo. Oi, Vini. Antes de entrar na questão da angiotoma, eu já queria até levantar umas duas questões aqui. Uma primeira pergunta para você e depois eu vou passar uma outra para o Cleverson. Nós temos uma audiência com diversos clínicos participando, como nós já comentamos, e eu queria que você falasse rapidamente sobre a estratificação de risco do STS. A gente sabe que os estudos começaram com a população inoperável, aqueles com STS muito alto, mas talvez numericamente as pessoas ainda se confundam com quem são aqueles pacientes de risco intermediário, alto risco e baixo risco. Se você puder rapidamente falar sobre isso, depois eu vou endereçar outra pergunta para o Cleverson. Tá bem, Vini. É bom, então do ponto de vista dos estudos especificamente para a TAV, a gente tem esses estudos muito mais balizados e os pacientes categorizados em grau de risco de acordo com o STS score para mortalidade. Nem o Euroscore 2, nem tampouco o STS para morte e mortalidade. Então, em geral, quando o trabalho classifica o grau de risco do paciente para inclusão ou não, é através do STS com a predição de risco para mortalidade. A maioria dos trabalhos, então, e a gente tira isso principalmente dos estudos partner, da série partner 1, 2 e 3, que são os principais estudos de TAV, sempre os primeiros divulgados, os pacientes estão selecionados da seguinte forma, com o STS de 0 a 4 é o grupo de risco baixo, de 4 a 8 os pacientes de risco intermediário e acima de 8% do risco de mortalidade são os pacientes considerados de alto risco. Os pacientes serem considerados inoperáveis nos trabalhos iniciais são os pacientes que além de terem os scores elevados eles eram apresentados para as equipes cirúrgicas e recusados por pelo menos dois cirurgiões e esses eram categorizados como inoperáveis. Perfeito, então nós temos uma senhora octogenária com STS de 10.2 ou seja, octogenária de alto risco. Acho que não tem muita discussão sobre a indicação de um procedimento menos invasivo ou um procedimento percutâneo. Por isso, para mim, acho que já está claro. Cleverson, essa senhora de 85 anos tem um clearance de creatinina abaixo, reduzido. Ela já está em estágio 3 para 4 de ciência renal como o Eduardo mencionou. E aí já apareceram algumas perguntas aqui no chat e a minha primeira é a seguinte, começam a perguntar se para planejar uma TAV nós precisamos de fazer angiotomografia para todos. Se esse é um exame indispensável para o planejamento. Parece uma pergunta estranha, mas pode aparecer nesse cenário de paciente com ciência renal. E aí já levo para a pergunta que o Saíd está fazendo aqui no chat. Estendo para a realização ou não do cateterismo. Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Bom, Vinícius, boa noite. Obrigado por essa iniciativa e por esse convite. Em primeiro lugar, em relação à angiotomografia, embora existam relatos e existam casos realizados somente baseados no ecocardiograma e você tem que fazer alguns ajustes em relação à mensuração do anel, eu considero a angiotomografia hoje indispensável, eu e todas, todos os colegas que fazem TAV, um exame indispensável para se planejar a TAV, uma vez que TAV é principalmente planejamento e o nosso planejamento se baseia na angiotoma. Em relação à possibilidade de se fazer ou não cateterismo, a indicação ou não, essa é uma questão em aberto. nós não temos consenso em relação a isso, nós herdamos dos casos cirúrgicos essa indicação absoluta de se fazer cateterismo pré-procedimento, mas hoje é uma decisão muito individualizada. Na minha prática, como eu tenho feito, e volto a dizer, isso não é consenso e não é uma regra, o paciente que não tem angina, e muitas vezes um paciente muito frágil e que a angiotoma descarte lesão de tronco ou de lesões proximais de coronárias principais, que ela é capaz de fazer isso, nós muitas vezes prescindimos do cateterismo. Mas nas outras situações, em geral, nós temos feito que ele adiciona algumas informações importantes, portanto não há consenso, mas em alguns pacientes você pode prescindir desse exame. Existem dois trials correndo sobre essa questão, se isso impacta em desfecho ou não você fazer cateterismo antes da TAV. Ok, obrigado. Até para complementar, o Gustavo está perguntando se a tomografia contemplasse as coronárias, se a gente abriria a mão do cateterismo, eu acho que é isso mais ou menos que você falou, eliminando lesão em tronco, ósseo de coronária direita ou de aproximal a gente pode pular, mas lembrando também que o protocolo não é o mesmo, Eduardo, fazer coronária e o exame para a TAV, você acaba agregando um pouco mais de contraste. então isso tem que ficar claro que você acaba alongando e aumentando a quantidade de contraste no exame. Pode seguir, Eduardo, por favor. Vini, eu queria só, já que a gente entrou nessa tomografia, só fazer um comentáriozinho, que é, a tomografia para a TAV, ela tem só um detalhezinho técnico, para a gente não pensar, poxa, então por que a gente não resolve sempre a dúvida da coronária baseada só na tomografia, se a tomografia tem essa capacidade, só tem um detalhezinho técnico que às vezes faz diferença. para fazer a tomografia de coronária, como a gente sabe, a gente precisa beta-bloquear bem o paciente e ter esse paciente com a frequência muito bem controlada e isso nem sempre é fácil de se fazer no paciente com estenose órtica grave, sobretudo nesses que internam em ambientes de terapia intensiva, descontensados, ademaguda e pulmão. Então muitas vezes a gente adquire a tomografia com a frequência que tiver e se for possível para o radiologista fazer avaliação das coronárias e entregar para a gente essa informação de que as coronárias são boas, a gente prescinde do cateterismo. Mas não é infrequente também a tomografia não conseguir definir nesse cenário e aí a gente ainda tem que lançar a mão da coronarigrafia. Aqui então a gente tem a tomografia dessa paciente em questão, a tomografia na região da raiz da horta. O que é que chama a atenção? Então na primeira medida aqui essa estrutura que a gente está medindo é o ânulo aórtico que é essa estrutura virtual formada imediatamente abaixo da inserção das três cúspides. E esse baseado no tamanho desse anel que a gente mediu aqui com a área de 286 milímetros quadrados e comprimento de 62 milímetros, muito baseado nessa medida a gente vai dar os passos próximos para a escolha do tamanho do dispositivo. O que mais que chama a atenção nesse caso especificamente? O paciente é um paciente que tem um grau de calcificação significativo que avança não só ao nível do complexo valvar mas no subvalvar para a via de saída do ventrículo esquerdo e na altura do ânulo que vai ficar em íntimo contato na lente em direção à válvula mitral. Em direção à válvula mitral. E na região da lente zone da prótese onde a gente vai tocar a prótese pela primeira vez do paciente que é no ânulo aórtico a gente tem calcificações nodulares isso pode ter alguma importância mais para frente também na nossa discussão. Além disso a gente consegue pela tomografia ver a altura da origem dos hostes coronarianos os pacientes têm 12 milímetros de altura das coronárias dos dois lados coronária esquerda e direita além disso a gente tem um padrão de calcificação da válvula um pouco assimétrico e uma medida dos diâmetros um pouco mais acima no seio de valsalva abaixo de 30 milímetros em torno de 27 28 milímetros de diâmetro médio. com relação ao acesso o paciente tem tortuosidade bilateral mas também não é uma tortuosidade que chama muita atenção e os diâmetros são bons artérias livres de aterosclerose com diâmetros todos eles acima de 7 milímetros mais para frente a gente vai ver a importância disso daí. Bom, aqui eu queria chamar a atenção para a gente fazer a nossa primeira pausa para discutir o planejamento do procedimento em si eu coloquei alguns tópicos mas não para que isso engesse a discussão pelo contrário só para estimular mas se vocês também quiserem puxar algum outro tópico para a discussão do planejamento também se sintam à vontade. Bom, é um caso muito interessante uma senhora que está genada de alto risco cirúrgico com uma calcificação importante no anel se estendendo para a via de saída e o que gera algumas preocupações em relação à estratégia do procedimento. Em relação à anestesia geral e sedação consciente só para dar um resumo de uns dois anos para cá essa estratégia de sedação consciente começou a ser utilizada aqui no Brasil significa basicamente não entubar o paciente e não diminuir o grau de invasividade nos pacientes para que esses pacientes muito mais idosos se recuperem mais rápido saiam da UTI e tenham menos taxas de delírio. todos os estudos que apareceram na literatura isso já foi amplamente discutido nos congressos mostram que não existe diferença em relação a desfechos duros como mortalidade você fazer a sedação consciente ou anestesia geral. Muda em relação à desospitalização você tira o paciente mais rápido do hospital e isso parece ser interessante mas em relação à mortalidade essas coisas não acaba interferindo muito. na nossa prática eu acho que a gente tem feito uns 70 80% de sedação consciente eu não sei qual é a experiência exatamente de vocês e via de acesso eu acho que não tem muito o que discutir é uma via de acesso boa sem muito cálcio e esse dispositivo permite um perfil muito baixo de 14 frentes para navegar por via transfemoral proteção do acesso ou proteção contralateral talvez seja um dos temas mais controversos que existem hoje em dia em TAV eu conheço um pouquinho da prática de vocês aqui em relação aos moderadores e apresentadores vai estar 50% eu sei quem protege quem não protege e pré-dilatação é outro tema interessante eu particularmente não pré-dilataria nesse caso em relação indo para o vermelho que é a escolha do dispositivo Eduardo eu vou linkar ao item de cima que é a ruptura do anel resumindo a minha resposta eu iria para um dispositivo auto-expansível nesse caso pelo seguinte motivo além dessa calcificação que pareceu preocupante e grande se estendendo para a via de saída e para o complexo mitral essa paciente tem um anel aórtico pequeno pelo que eu vi tem uma área de 286 e eu fico muito preocupado em utilizar dispositivo balão expansível em áreas menores do que 300 com esse grau de calcificação então para mim seria inviável para mim esse caso aqui estaria resolvido transfemoral com proteção contralateral sem pré-dilatação e com dispositivo auto-expansível Cleverson seus comentários aí por favor é um caso que tem acho como principal consideração a calcificação da via de saída é importante colocar que nem toda calcificação da via de saída é preditora de ruptura de via de saída ou ruptura da estrutura peri-anel valvar aórtico então existe uma classificação quando você tem apenas um nódulo que se estende até 5 milímetros para a via de saída e que abranja menos de 10% isso é uma calcificação leve não existem nos registros uma predição de que isso possa provocar ou está associado a ruptura de anel o que está associado a ruptura de anel são as calcificações moderadas a importantes então dois ou mais nódulos acima de 5 milímetros com pegando mais de 10% de extensão que é o que parece esse caso a prótese balão expansível principalmente se você fizer um oversizing muito agressivo ela pode incorrer em ruptura da via de saída por outro lado a gente sabe que a calcificação ela aumenta a incidência de leak para valvar que foi um dos itens que o Eduardo colocou nas próteses que tem menos força radial por exemplo a prótese auto expansível portanto você sempre está pesando a segurança eficácia o risco de uma ruptura de anel risco de um leak para valvar tão importante quanto escolher a prótese é escolher a estratégia adequada para cada prótese e aí eu acho que o Eduardo vai demonstrar bem último comentário sobre a oclusão de coronárias que foi colocado aqui existe 12 milímetros ali para o tronco de coronária esquerda isso também depende do tamanho do seio de valsalva se eu tiver um seio de valsalva muito estreito muito shallow 12 milímetros com folhetos muito calcificados eu posso começar a ter aumento de risco de oclusão mas aqui a gente parece que tem um seio de valsalva adequado então eu não protegeria porque não vejo e não existem dados que 12 milímetros a que aumente o risco de oclusão coronária Eduardo se puder seguir por favor bom então obrigado essa coluna da esquerda eu acho que já está bem superada o paciente vem para sedação consciente o acesso transfemoral não tem muita dúvida proteção ou não só responder uma pergunta que eu vi no chat agora do Gustavo Gama se proteger sempre os pacientes obesos então como você falou isso é extremamente controverso aqui a gente já protegeu 100% hoje a gente protege mais ou menos 30, 40% dos acessos transfemorais quando é bifemoral a gente deixa a gente protege sempre que o paciente tem algum grau de aterosclerose preocupante que tem redução de calibre mesmo que as artérias sejam grandes mesmo que as artérias sejam boas ou dos pacientes obesos os obesos a gente protege sempre rotineiramente eu terminei focando aqui a minha discussão mais nesse segmento da direita que é o que vocês mais comentaram também então eu vou seguir por essa linha que é a linha que naturalmente mais nos preocupou aqui no planejamento do caso então como já foi falado por alguns de vocês o Cleveson acabou de comentar esse trabalho é um trabalho extremamente conhecido na comunidade da cardiologia intervencionista do primeiro autor um grande amigo nosso Henrique Ribeiro brasileiro de São Paulo aqui num grande registro multicêntrico internacional se conseguiu avaliar quantas vezes acontece esse fenômeno de oclusão da coronária de maneira geral a gente entende e o registro mostrou isso que a incidência desse fenômeno é baixa gira em torno de 0,4 0,5% mas quando ela ocorre a mortalidade intraspitalar é altíssima acima de 50% e tem alguns fatores preditores independentes dessa análise e os fatores preditores independentes de oclusão da coronária nesse registro foram pacientes cerdos sexo feminino o implante de prótese balão expansível aumenta o risco em relação a prótese auto expansível os procedimentos tipo valve em valve o ponto de corte da coronária ao redor de 12mm com o seio de valsalva estreito menor que 30mm somente do ponto de vista didático aqui a nossa paciente sexo feminino coronária de 12 e 12 e o seio de valsalva em torno de 27 e 28 com relação a dificuldade de lidar com o complexo de valsalva extremamente falsificado o cálcio ele nos faz preocupar com dois aspectos mais importantes aumenta muito nossa chance ao final do procedimento de líquido para valsalva porque o anel da prótese implantada fica muito distorcido e isso faz com que a gente tenha mais vazamento por ao redor do estente da prótese e ruptura de anel também falando especificamente de ruptura de anel como a gente já sabe já foi comentado aqui esse é um fenômeno que acontece mais frequentemente com próteses balão expansíveis próteses expansíveis por balão do que com próteses auto expansíveis um minuto para a gente explicar isso de maneira rápida a prótese que é expansível por balão que vai ser mostrada no caso na sequência ela tem uma liberação de forma mais ativa a gente calcula o tamanho pela tomografia o tamanho da anatomia do paciente e baseado nisso a gente escolhe o tamanho do balão que vai insuflar a prótese como se fosse um balão distante de coronária então a gente ativamente insufla o balão e entrega a prótese se a gente calcular um tamanho desse balão grande demais muito maior do que a anatomia do paciente a gente corre um risco maior de ter problemas tipo ruptura então o grau de calcificação principalmente na via de saída como o Cleverson chamou a atenção agora há pouco quando ele é significativo pelo menos em graduações moderadas é importante eles aumentam eles são preditores de risco para ruptura de anel e o grau de oversize quer dizer o grau de quanto maior você coloca a prótese em relação ao tamanho da anatomia do paciente também aumenta esse risco para as próteses balões passivos falando agora de cálcio líquido para o valvoar aí o cálcio que interessa para o líquido não é apenas o cálcio do subvalvoar aí toda a calcificação do complexo aumenta a chance de líquido tanto a calcificação na altura dos folhetos quanto a calcificação na via de saída quanto a calcificação na altura do ângulo além de zona da prótese todos esses graus de calcificação quanto mais significativos eles são maior a chance da gente ter líquido para o valvoar ao final do procedimento falando especificamente das próteses altos passíveis e diferente das próteses balões passíveis elas têm uma forma de liberação de entrega para o paciente mais passivas é como se elas fossem molas que estão no estado máximo de deformação encapsuladas dentro de um cateter quando a gente puxa essa cápsula esse cateter para trás a prótese de metal nitinol automaticamente de forma espontânea ele se expande então é uma expansão muito mais passiva com a força de abertura naturalmente muito menor do que a prótese balão expansivo de maneira geral o conceito que a gente tem é que essas próteses altos passíveis por qualquer prótese transcateter não tem estrutura a gente precisa ter um grau de oversize bom o suficiente para que a prótese se mantenha fixa na anatomia do paciente o oversize é então imaginar de maneira grosseira que a gente mediu pela tomografia o ângulo do paciente mede de diâmetro 20 milímetros se eu tenho uma prótese que eu conheço o tamanho que ela fica naturalmente e esse tamanho é 21 milímetros eu estou estimando um oversize de 5% se eu estou colocando uma prótese que eu estimo que o tamanho natural dela é 25 e o tamanho do paciente é 20 a gente vai ter um oversize em torno de 25% para as próteses altos passíveis tipo Evolute R se recomenda que a gente trabalhe sempre no limite superior do oversize acima de 20% então isso chama atenção já para o nosso caso a gente tem uma paciente com 62 milímetros de perímetro então a região fronteiriça entre uma prótese de tamanho 23 e uma prótese 26 de maneira geral para próteses altos passíveis nesse cenário de fronteira a gente joga a escolha para a prótese maior para que a gente possa trabalhar perdão para que a gente possa trabalhar num grau de oversize acima de 20% tem alguma exceção isso é uma regra geral mas tem alguma exceção para isso quando a gente está preocupado com a altura de coronária por exemplo não estou tanto nesse caso mas se fosse uma coronária mais baixa a gente sabe que quanto maior o grau de oversize mais força de abertura a gente vai exercer contra os folhetos nativos do paciente e mais longe a gente vai jogar esses folhetos aumentando assumindo o risco maior de ocluir a coronária pelos folhetos nativos rebatidos então às vezes isso pode ser a altura das coronárias baixas com o celular salvo estreito pode ser uma motivação para a gente ao invés de fazer o oversize como é o natural a gente escolher uma prótese de tamanho menor propositadamente provocando o oversize menor para diminuir a chance de oclusão de coronária lembrar sempre somente que ao se optar por fazer um downsize de prótese ao dispossível lembrar sempre de checar essa variável que tenha bastante cálcio onde a prótese vai fazer contato com o paciente para que ela possa ficar presa naquela superfície rugosa mesmo sem estar exercendo tanta força contra a anatomia do paciente isso acontece porque para esse tipo de prótese a maior parte da força exercida de abertura da prótese é exatamente nessa região que fica em contato com o folheto bom continuando rapidamente eu vou pedir para o Cleverson me parece que você escolheu um dispositivo auto-expansível acho que o áudio do Cleverson está bloqueado se puder liberar para ele comentar Cleverson 30 segundos aí a gente tem duas próteses auto-expansíveis no mercado hoje no Brasil a Evolute R e a Accurate para esse caso alguma diferença daria para usar as duas eu vejo que esse caso ele é adequado para as duas próteses talvez preferia a Accurate se fosse para coronária mais baixa com algum preditor de marca passo pós tipo um BRD prévio um BRD a Accurate bloqueia menos é isso? a princípio bloqueia menos agora também depende da técnica que você vai implantar a Evolute quem implanta a Evolute bem alta a gente fala que é o Shallow implant tem tido incidências de marca passo abaixo de 5% então eu vejo as duas próteses como adequadas para esse caso não há superioridade nenhuma em relação a outra Eduardo vamos lá para o caso por favor para a gente poder seguir bom então para a gente concluir a gente tem um paciente com 62 milímetros de perímetro numa região fronteiriça como a gente falou mas por tudo que foi exposto a gente escolheu uma prótese com grau de oversize maior inclusive acreditando que com isso a gente teria uma chance de líquido menor então esse foi o raciocínio um acesso transforum não tinha nenhuma dúvida nenhuma dificuldade nisso a gente escolheu uma prótese ausospassível de segunda geração tipo Evoluto A pensando nessas possibilidades reduzir a nossa chance de ruptura de anel maximizar o oversize para tentar reduzir o risco de um líquido paravalvá significativo no final e nos dar a possibilidade porque essa prótese é uma prótese totalmente recapturada a gente tem a opção de implantá-la com 85% 90% da prótese liberada já com os folhetos funcionantes a gente pode checar se o resultado está adequado e desistir do implante e recapturar a prótese totalmente e começar do zero então nos valemos dessa propriedade também na escolha então a gente optou por ir com sedação consciente marca passo cinco frente sob demanda e dois acessos arteriais com proteção contralateral nesse caso a gente não fez ecotranstorástico porque a janela da paciente era muito difícil aqui só para mostrar bem rapidamente os dois acessos arteriais então do lado esquerdo da paciente a gente tem um acesso set frente com um pig tail que está na raiz da horta e um fio 018 que está passando da perna esquerda para o joelho direito deixando a linha de proteção para esse acesso e aqui do lado direito um acesso 8 frente que depois é trocado com o pré-fechamento com proglides e depois trocado pelo sistema de entrega da prótese entrando finalmente no procedimento então aqui a gente tem a ortografia inicial mostrando que de fato a gente tem um seio estreito raso e a coronária não é tão tranquila assim como a gente supunha pela tomografia a gente também optou pela pré-dilatação por conta disso para fazer um sizing mas não mudamos de posicionamento fomos para o implante da prótese 26 a primeira liberação a gente achou que estava um pouquinho mais profunda do que a gente gostaria de implantar então terminamos recapturando indo para uma segunda tentativa e nessa segunda tentativa a gente conseguiu um posicionamento adequado ainda com o grau de líquido logo após a liberação fizemos uma pré-dilatação com balão 25 e aqui à direita o resultado final na angiografia mostrando um líquido discreto a ausência de líquido mas uma angiografia que não ajudou muito a definir mas a gente tem a imagem do eco transosofágico mostrando que tanto no via de saída à esquerda da tela quanto no eixo curto a gente tem um líquido para o ar que ainda permanece mas com um líquido que foi graduado como pequeno a gente não detectou nenhuma complicação maior eu acho que esse é o último slide então essa paciente hoje ela tem 30 meses de seguimento ela recebeu alta no quinto dia depois do operatório manteve a opção renal preservada não evoluiu para a hemodiálise depois do procedimento o eletro a gente teve um aparecimento de bloqueio de ramo esquerdo novo com BV de primeiro mas que se manteve estável durante o rota inclusive da internação e a princípio não foi necessário implante de marca-páspia sempre foi para casa bem com a funcional 1 retornou dois meses depois com a queixa de pré-síncope e a gente documentou um BVT intermitente nessa readmissão depois de entre 60 e 70 dias foi implantado um marca-passo definitivo sem nenhuma intercorrência e o paciente se mantém até hoje assintomático em classe funcional 1 o último eco que eu tenho no prontuário dela é com dois anos de seguimento com um resultado bem mantido sem refluxo e com um gradiente realmente muito baixo excelente Eduardo o grau de calcificação que esse paciente acho que você quer fazer algum agradecimento da equipe eu sempre termino minhas apresentações mostrando a importância do Heart Team porque eu acho que isso é a coisa mais importante para quem trabalha com TAB esse é o nosso Heart Team todo misturado com cardiologistas intervencionistas nossos cirurgiões equipe de imagem intravascular ecocardiografistas enfermeiras fisioterapeutas está todo mundo aí representado obrigado a todos Obrigado Eduardo excelente caso resultado final fantástico dois comentários aqui primeiro já me fizeram uma pergunta aqui nós temos ecocardiografistas nessa sessão e essa é uma pergunta que eu acho extremamente pertinente você fez um caso com sedação ou seja o paciente semi-acordado e com ecotransofágico essa é uma eu particularmente não gosto porque às vezes o procedimento se alonga um pouco e acaba ficando desconfortável alguns colegas ecocardiografistas também não gostam você acha que se comportam bem os pacientes como é que fica eu acho que bom aqui na rotina do serviço eu diria que o mais importante para a gente definir isso é a gente primeiro definir a equipe para que todo mundo esteja bem habituado as suas funções a gente tem na equipe três ecocardiografistas e dois anestesistas só isso fica mais fácil de entrosar geralmente quando a gente vai fazer o procedimento tanto o operador do eco quanto o anestesista avaliam o paciente também nos ajudam nessa decisão se não for um paciente que tem uma via aérea muito difícil um paciente muito obeso seja aquele paciente muito difícil de ser mantido numa sedação um pouco mais profunda a gente termina convertendo para anestesia geral garante a via aérea e passa a sonda do transesofágico se for um cenário diferente desse como era o caso dessa paciente o paciente se mantém bem e a gente consegue fazer sem maiores dificuldades a passagem da sonda do eco-transofágico mesmo sem garantia via aérea do paciente mesmo sem intubação tenho duas perguntas do nosso amigo aqui o Ederlon Nogueira lá do Paraná e eu vou responder a primeira em relação ao BAVT ele falou comentou que o paciente com BRE e BAV se deveria já sair com marca passo definitivo na internação eu acredito que não imagino que essa seja a opinião dos colegas também a gente observa 24, 48 horas e se não tiver nenhum avanço desse grau de bloqueio a gente mantém o tratamento clínico e observa faz router etc lembrando a todos que as taxas de marca passo definitivo pós-TAB são um número aos 30 dias e no follow-up de 12 meses elas aumentam por mecanismos ainda desconhecidos porque a gente imagina que a alteração acontecesse já na fase imediata mas eles se estendem a taxa de marca passo aos 12 meses é maior a segunda pergunta vou endereçar para o Cleverson que é sobre dispositivo de proteção cerebral alguma consideração Cleverson você acha que a gente não tem os dispositivos aqui ainda mas já existem algumas indicações mais formais ou não como você acha que vai evoluir isso a gente tem visto principalmente como caminhamos para fazer procedimentos de risco cada vez menor a nossa taxa de complicações tem que ser a mínima possível e alguns desses dispositivos têm se demonstrado eficazes na prevenção da AVC muitos serviços lá fora já fazem isso de rotina mas nós não temos ainda nenhum dispositivo aprovado pela Anvisa espero que chegue logo existe a previsão que chegar logo para nós utilizarmos um comentário final rapidamente sobre a estratégia que o Eduardo implementou nesse caso veja é uma paciente que tem uma hipertrofia importante do VE que não tem refluxo valvar prévio então você tem que otimizar o implante da prótese auto-expansiva para que ela saia com mínimo refluxo ou sem refluxo que foi o que ele viu depois no segmento porque esses pacientes não toleram uma insuficiência para valvar moderada ou moderada importante então você vê que ele pré-dilatou adequadamente implantou a prótese pós-dilatou e isso provavelmente repercute num impacto prognóstico bom a curto e longo prazo Perfeito paciente octogenária já com uma boa evolução um líquido mínimo sem impacto nenhum para o prognóstico a única coisa esse paciente tem 30 meses de evolução para quem está habituado com implante litave muito possivelmente se essa paciente tivesse sido submetida ao implante hoje a gente ia implantar essa prótese ainda mais alta e a gente ia assumir o risco de marcar passo ainda menor pela técnica que a gente implanta atualmente que se modificou a gente tem conseguido taxas de marcar passo muito baixas ao redor do mundo todo certamente essa paciente seria uma candidata para a Cuspe Overlap Technique para que a gente implantasse essa prótese bem mais alta e diminuísse essa chance mas enfim eu acho que a gente tem que buscar Eduardo Cleverson Cristiano e todos buscar um dígito de marcar passo para a gente se tornar de uma certa forma competitivo eu acho que nós nunca vamos chegar nas taxas de 4% 5% como a série cirúrgica dos grandes centros mas se nós conseguirmos trabalhar em torno de um dígito 8%, 9% perto de 10% até um pouquinho mais baixo acho que a gente vai estar sendo bem competitivo com as técnicas e honestamente entre pegar uma paciente de 85 anos com STS de 10 e ela ganhar um marcar passo dois meses depois da tarde ou mandar ela para a cirurgia e perdoa o paciente fez um marcar passo saiu super bem do hospital tem um follow up de 30 meses com uma evolução fantástica então é uma preocupação sim mas não deve ser das nossas maiores evitar que ela rompesse o ânulo durante o procedimento fechasse uma coronária ou saísse com um leak moderado é importante eram prioritários em relação ao distúrbio de condução essa pelo menos é a minha opinião ok eu acho que nós podemos seguir o primeiro caso foi bem ilustrativo interessante e vamos direto agora com o Cristiano nosso colega lá de Salvador na Bahia do São Rafael e Cristiano está contigo agora boa noite pessoal Vinícius Cleverson Eduardo todo mundo audiência grande mais de 100 pessoas quase 150 Eduardo primeiro parabenizar pelo caso dizer que ver um segmento já de 30 meses com um gradiente tão baixo com um anel tão pequeno como era essa paciente uma área de 280 um perímetro pequeno é realmente é um resultado fantástico parabéns vamos tentar então dar mais ingredientes aqui para discussão a ideia é realmente discutir e tentar desenvolver o tema esse é o meu potencial conflito de interesse eu sou próprio da Edwards com o dispositivo balão expansivo então vamos direto ao caso é um paciente feminina 84 anos sintomática dispineia classe funcional 3,4 pré-síncope sem angina então ela não tinha angina hipertensa desipidêmica ela tem FI flutter para oxístico em uso de anticoagulante oral e laboratório nada que chame atenção exames normais a gente trouxe o HB e a creatinina o eletrocardiograma uma frequência cardíaca ela estava em ritmo sinusal como vocês podem ver uma bradicardia sinusal e sobrecarga ventrículo esquerdo o QRS começa a largar um pouquinho mas ainda é menor que 120 e o PR também menor que 200 então é um eletro inocente esse é o ecocardiograma da paciente 60% de fação de injeção ventricular esquerda hipertrofia a gente vê que é um VE pequeno vocês podem ver aqui e realmente é uma estinose aórtica bem crítica a gente vê aqui um gradiente máximo de 167 médio de 101 então uma área valvá aqui de 04 então essa paciente que se ela não sentir nada a gente se surpreende porque realmente é a estinose aórtica crítica aqui pegou até um pouco mais 110 de gradiente médio além disso ela tem ciência mitral moderada um ato esquerdo aumentado e chama atenção também a hipertensão pulmonar 65 de PSAP a gente vem acompanhando novos trabalhos na devalução da estinose aórtica e vê que a hipertensão pulmonar é um dos fatores de mau prognóstico se o paciente é submetido a intervenção cirúrgica ou percutânea mas também pior ainda se ficar em tratamento clínico o paciente com estinose aórtica crítica e hipertensão pulmonar Cris deixa eu já só te fazer uma pergunta aqui as pessoas já ficam preocupadas esse paciente valvular com estinose aórtica com essência mitral moderada como que esses pacientes com essência mitral a gente tem abordado já que tem lesão mitroaórtica a gente vai mandar operar ou quando trata a válvula aórtica esse grau de regurgitação mitral reduz muitos clínicos quando vem discutir os casos de TAV com a gente eles abordam esse aspecto o que você acha? a gente tem uma tendência a ser conservador com a essência mitral uma vez que a gente vai aliviar a via de saída do ventrículo esquerdo com o tratamento da válvula aórtica a tendência é que o refluxo ele diminua em relação ao ato esquerdo e o fluxo fique preferencial para a órtica então a gente tem uma tendência a abordar primeiro a válvula aórtica e ser mais conservador com a essência mitral em geral os trabalhos tem mostrado que se diminui um grau da essência mitral então se você tem uma essência mitral moderada ela acaba vindo para discreta ou se você tem uma essência mitral importante ela acaba reduzindo para um grau de moderado então em geral a gente acaba não abordando é isso que você está querendo dizer óbvio que vai depender da avaliação com eco tridimensional a cardiografia transesofágica ver se tem também alteração estrutural na válvula de forma muito grosseira isso são informações relevantes então a gente não dispensa uma avaliação de imagem individualizada para cada paciente então isso vai entrar na decisão vamos seguir aqui então essa paciente ela tem 84 anos mas colocando nos escolas de risco clássicos o STS dela é 4.1 para mortalidade e morte mortalidade de 22% então o Eduardo falou já foi bem discutido o STS ela é uma paciente que é intermediário risco na verdade é uma paciente baixo para moderado risco pelos escolas clássicos de risco a gente tem aí uma paciente então resumindo essa parte clínica de 84 anos mulher estenose crítica um gradiente médio de 100 FA HP e um risco cirúrgico baixo para moderado e aí Cléber octogenário é risco intermediário a gente já tem evidência aí para indicar TAV ou essa paciente é cirúrgica como que a gente conduz esse caso eu acho que você tinha que ter chamado de um cirurgião para responder essa questão porque a minha resposta você já sabe é baseado nos estudos que a gente tem com tanto para SAP e a balão expansivo quanto para a alta expansiva com Evolut de que esses pacientes evoluem muito bem tanto no risco intermediário como no baixo risco lembrando que essas populações tem uma média de idade a partir de 75 anos no risco intermediário é essa média de idade que o Cristiano está apresentando aqui então a gente sabe que esses pacientes em alguns estudos com mortalidade semelhante a cirúrgica mas com uma morbidade infinitamente menor o menor tempo de internação recuperação melhor questionários de qualidade de vida melhor então não há dúvida que esse paciente evolui de maneira melhor quando tratado de maneira minimamente invasiva beleza vamos lá Cris você indicou cirurgia não, claro que não a paciente então fez então a gente foi discutido colegiadamente com a cardiologia clínica toda a equipe do hospital e com a paciente familiares dividido e optado por tratamento transcateta e na investigação a gente fez a angiotomografia protocolo TAV e avaliamos a coronária também essa paciente então a gente também individualiza cada caso alguns casos a gente faz cateterismo antes o sintoma angina e também o score de cálcio coronariano ou seja a carga de doença aterosclerótica coronariana são fatores que fazem com que a gente investigue mais invasivamente através de um CAT mas essa paciente ela era bradicárdica de base uma frequência cardíaca de 50 então não ia precisar fazer o beta-bloqueador para ter uma imagem boa o score de cálcio coronariano ela é 245 o score baixo e a gente vê lesões discretas na DA na CX na CD então esse é o tipo do paciente que a qualidade do exame da angiotomografia é bom porque a paciente é bradicárdica a gente consegue ver com definição com pouca carga aterosclerótica e ver que não há lesões significativas a gente nesse caso dispensou o cateterismo e é o perfil do paciente que a gente tende a dispensar de fato vocês dispensariam também Vinícius, Eduardo eu acho que sim um score de cálcio baixo desse sem lesão importante em geral eu sou especialista em tomografia mas é um bom exame para descartar doença então se não tem muito cálcio você consegue ver que não tem obstruções importantes realmente não tem o valor preditivo negativo é muito alto então eu dispensaria também essa referência que a gente coloca aqui são dois artigos tem vários na verdade mostrando que o paciente com estenose aórtica grave você vê que apenas 24% dos pacientes teriam a CT alterada de fato que a gente precisasse investir com o cateterismo cardíaco a grande maioria dos pacientes a gente consegue definir bem com a angiotomografia depende de estudo para estudo centro para centro e paciente para paciente bom mas diferente do cálcio coronariano a gente vê aqui que o cálcio valvado é bem alto então 5.687 para esse caso não são necessários esses valores aqui embaixo como vocês podem ver quando a gente tem um score de cálcio maior que 1.600 na mulher a chance de ter uma estenose crítica é grande aqui a gente tem 5.687 então esses valores a gente usa mais na dúvida da significância da estenose mas de fato é uma informação todos os pacientes a gente gosta de catalogar e eu acho que isso influencia um pouco o nosso raciocínio na hora de fazer e de programar o procedimento eu vou seguir aqui a angiotomografia então é fundamental para a escolha da prótese e aqui a gente vê na verdade o ângulo aórtico a gente está falando então de um caso de balão expansível e a gente escolhe a prótese balão expansível baseada na área diferente do Eduardo que mostra um alto expansível que a gente olha o perímetro então a área se baseia com a 159 mas chama atenção um fator informação importante né Cris então a gente está falando o Eduardo usou perímetro para escolher o dispositivo alto expansível e a gente em prótese balão expansível a gente usa a área são critérios diferentes é isso é importante comentar então você vê que é todo o que a gente vai falar aqui para frente baseado na área mas tem algumas outras informações a gente já falou de escolha de cálcio valvá a excentricidade do anel é muito importante a gente vê aqui um diâmetro mínimo de 19 em amarelo e um diâmetro máximo de 29 em vermelho então a gente vê que é um anel assimétrico isso é habitual o caso que Eduardo mostrou também tinha um anel assimétrico isso fala para a gente que é uma chance maior de leak para valvá então a gente tem que é uma coisa mais a se preocupar bom nesse caso então sendo bem pragmático categórico 459 a gente escolhe a sapien 3 26 milímetros a gente vê que está bem aqui no meio 430 540 então a gente escolhe a sapien 3 26 milímetros baseado na bula da prótese seria essa que a gente escolheria porém não é tão simples assim né senão a gente não estaria aqui também discutindo mas a gente vê que essa paciente além daquela calcificação valvá a gente observa uma calcificação de vida saída de VE uma calcificação com nódulo de cálcio e uma calcificação a gente considerou moderada ela chega ali nos 5 milímetros de extensão então é um dado que a gente ficou preocupado eu me incomodei sim com esse calcificação da vida saída do ventrículo esquerdo a gente tem essa preocupação e o Eduardo falou muito bem uma vez com calcificação a gente tem uma tendência sim a escolher um auto-expansível pelo risco de ruptura de ânulo a gente não quer que isso aconteça isso vem do conhecimento com a sapien XT que era aquela prótese de uma geração anterior mas a gente sabe que a calcificação de vida saída do VE também dá muito pode se associar a líquido para valvá uma vez colocando o auto-expansível a gente pode precisar também pós-dilatar e aí incorrer no risco também de ruptura de ânulo então a ruptura de ânulo Eduardo já citou o trabalho do barbante o trabalho clássico de 2013 que o Henrique participou brasileiro a gente vê que o Versailles é muito grande ou seja acima de 20% uma calcificação de vida saída do VE moderada a grave e a pós-dilatação são fatores associados a romper o ânulo então aqui embaixo no canto inferior direito a gente vê um caso de calcificação de vida saída do VE e um oversize de quase 30% 28% esse caso evoluiu com ruptura de ânulo mas a gente nessa época precisava fazer um oversize tão significativo de 30% a notícia boa é que agora a gente tem essa prótese de última geração com a saia em que a gente não precisa fazer um oversize tão grande porque o resultado em termos de leak é muito bom então é nesse raciocínio a gente precisa falar isso para poder raciocinar em relação a nossa estratégia aqui então nessa prótese a gente lembra calculou uma área de 459 então a gente faria um oversize em torno de 13% aqui em roxo o grau de oversize que a gente está fazendo com essa área de 459 só para deixar explicado para o pessoal estou vendo que já tem perguntas de sizing aqui Cris então se nós liberarmos essa prótese com a área que você mostrou com o valor nominal de volume dela já que ela é balão expansiva ou seja ela vai chegar naquela área que você determinar pelo volume do insuflador ela vai te dar um oversize ali mais ou menos de uns 15% 14% 15% que a gente acha que é muito para a SAPM3 onde a gente busca um oversize em torno de 5% a 10% é esse o raciocínio é esse o raciocínio o que me parece Cristiano eu queria que você e o Cleverson comentasse é que esse cálculo de sizing com prótese balão expansiva é uma coisa muito mais crítica do que com a alto expansivo planejamento é fundamental aqui não é isso Cristiano sem dúvida Cleverson quer fazer algum comentário eu uso uma regra bem prática na alto expansivo quando eu estou entre um número e outro em geral eu vou ao número superior em geral a não ser que eu tenha considerações em relação a altura de coronários o Eduardo já comentou um pouco sobre isso na balão expansivo aí eu vou trabalhar com volume principalmente muitas vezes eu escolho muitas vezes escolho a prótese menor mas também eu posso usar aquela que é do limite superior mas com menos volume que acho que o Cristiano vai comentar agora é isso então é justamente isso é crítico esse sizing então vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo e entender então é isso ela estaria nessa porcentagem aqui de 15% nessa paciente com a calcificação da via de saída do ventrículo esquerdo como vocês podem ver aqui a gente não quer fazer um oversize grande a gente não quer correr esse risco de ruptura de ânulo então a gente optou por fazer um under feeling ou seja diminuir o volume de sulfação do balão trazendo essa curva de oversize um pouco mais para a direita então a gente chegando aí perto dos 10% então a ideia é vamos dar menos volume no balão para diminuir um pouco o grau de oversize que essa próssea vai fazer porque essa próssea tem uma saia e a chance de leak com ela é menor então a gente vai tentar essa estratégia aí então aqui rapidamente nesse caso não é uma preocupação a gente vê seios largos 30 de seio coronários altas você vê 14 de direita 14 de esquerda então não é uma preocupação isso aqui é um esquema bem interessante onde a gente vê risco de obstrução coronariana a nossa paciente se enquadra no risco A ele tem um seio largo e coronárias altas então não há necessidade de proteção coronariana nesse caso diferente desse desse último aqui em que a gente protege ele é comente tranquilamente e seguindo na avaliação a gente vê que você passa mais tempo vendo a tomografia e o problema do procedimento do que de fato no dia do procedimento né certamente mas a gente a gente vê aqui a direita na seta azul artéria femoral comum que é onde eu vou funcionar onde eu puncionei e a gente vê que a bifurcação aqui é baixa a zona de punção a safe zone é baixa já a esquerda da paciente a gente vê que a bifurcação é bem alta invadindo já a cavidade pélvica e se eu funcionar essa femoral a gente pode funcionar não há problema mas aqui há um risco teórico maior de hematoma de retoperitônio de uma complicação vascular maior à esquerda então a gente é de se pensar em não usar esse acesso mas é uma consideração na tomografia a gente também vê a relação do local de punção com a pele então a gente já faz essa avaliação pré isso é muito interessante eu faço isso de rotina além disso a gente faz o estendido para ver se há doença terosclerótica se há calcificação tortosidade e a gente vê aqui que é uma artéria à direita bem sadia a gente não vê grandes problemas e no local de punção que é aqui nessa seta amarela no C a gente vê que a artéria é muito sadia muito calibrosa então a gente vê uma artéria de 9.2 e 8.3 é um excelente acesso é um excelente acesso então qual é o meu raciocínio aqui a chance de complicação vascular nessa perna aqui nessa território líquido femoral direito é pequena então é o tipo do caso que eu posso lançar a mão de não proteger o acesso vascular e aí a gente também pensou em avaliar a subclávia e viu que a artéria radial direita é boa o tronco brachicefálico subclávia direita era boa não tinha tanta tortosidade então com esse acesso à esquerda ruim ou seja risco de complicação vascular maior e com acesso à direita da radial bom e a perna direita muito boa com risco de complicação pequeno a gente optou então por usar como acesso alternativo à artéria radial direita eu vou passar o planejamento aqui Vinícius aí vocês fazem alguma ponderação caso acho pertinente então a nossa programação foi minimalista vocês falaram já é a nossa rotina também na verdade a exceção é fazer anestesia geral e transesofágico um dos fatores é o que ocorreu no caso do Eduardo que é uma janela ruim para a época transforássica os acessos a gente optou então por usar femoral direito e radial direita uma veia esquerda para marcar passo disponibilizar uma linha central para drogas para o anestesista caso necessário essa é a nossa rotina é nesse caso eu vi a opinião de vocês eu não tive muita dúvida em pré-dilatar né gradientes muito altos 100 de gradiente médio muita calcificação escola de calço valvário 5 mil e a gente optou eu optei por pré-dilatar já sabe em 3 de 26 a gente então implantou com 1 ml a menos era o plano pelo menos de implantar com 1 ml a menos e após isso acessa eco eletro ortografia retirar marca passo e avaliar se vai precisar pré-dilatar excelente quer que vocês alguma consideração aí Vinícius eu estou vendo algumas perguntas aqui em relação à pré-dilatação né essa é uma estenose aórtica crítica eu queria que o Cleverson comentasse aí para ele os critérios que ele utiliza quando utilizar a pré-dilatação a pré-dilatação foi muito utilizada no início da terapêutica transcateta e valvara órtica caiu um pouco em desuso mas parece que agora muita gente quando usa prótese também auto-expansiva tem pré-dilatado mais quando que a gente indica ou não Cleverson na sua opinião bom de maneira de maneira bem prática em relação ao aspecto da válvula quando tem uma calcificação mais importante da válvula normalmente usualmente eu faço a pré-dilatação e principalmente se eu estou utilizando próteses auto-expansíveis que tem uma força radial menor é sabido que quando você pré-dilata mais você precisa pós-dilatar menos então a tendência a curva de aprendizagem da tábua ela passou por vários níveis no início se pré-dilatava quase todos depois se passou a acreditar que não se precisava muito pré-dilatar mas aí a gente começou a pós-dilatar mais até a necessidade de expandir a prótese no pós e agora a gente está tendo uma tendência de que se tem uma calcificação moderada importante da válvula órtica a tendência é pré-dilatar um outro ponto ali é a área valvar geralmente abaixo de 0,6 0,5 você tem também um melhor resultado quando você pré-dilata e um outro ponto também as válvulas órticas bicúspides a gente tem um melhor resultado quando quando se faz a pré-dilatação o outro ponto é como é que eu escolho o balão da pré-dilatação eu acho que você pode comentar um pouco sobre isso Vinícius você quer comentar? Bom a gente também não quer fazer uma válvoplastia terapêutica no paciente em relação a escolha do tamanho do balão da pré-dilatação eu costumo ser um pouco menos agressivo e usar o menor diâmetro do anel isso para uma pré então em geral você costuma não passar de um balão 18 ou 20 numa pré-dilatação por regra à medida que você aumenta muito o balão você aumenta o risco de complicações e nesse paciente que tem muito cálcio na via de saída é justamente o que a gente quer evitar outro critério importante para a pré-dilatação que eu considero é o gradiente médio acima de 55 já parece ser um dos critérios unânimes para a pré-dilatação se o paciente tem 100 de gradiente médio eu particularmente nunca tinha visto um gradiente tão alto então a pré-dilatação aqui parece ser um pouco unânime em relação à anestesia Cris eu acho que esse é o caso ideal justamente pela criticidade da estenose aótica esse é aquele paciente que você vai com anestesia geral na hora da indução ele afunda e às vezes você perde o paciente na indução porque você está tudo preparado o anestesista vai, induz entuba e aí você perdeu o paciente então e aos poucos aqui já teve casos que a gente fez o acesso primeiro depois o anestesista com anestesia local e depois o anestesista foi começar a parte anestésica porque esses pacientes realmente instabilizam muito rápido e o outro ponto aí eu vou passar para o Eduardo aqui também a gente não chegou na discussão esse cálcio essa via de saída faria você mudar o Cristiano vai implantar uma Sapen 3 uma balão expansível não tenho dúvida por ter uma Sapen 3 você ficaria com medo de implantar Eduardo você mudaria a indicação do Cristiano por exemplo sem querer ser o vilão da jogada aqui jogar um contra o outro mas fazer uma discussão saudável não Vini eu não mudaria eu acho que é perfeitamente plausível eu só acho que o que eu tenho observado e muita gente tem falado que a taxa de leak da Sapen 3 é tão baixa mas tão baixa que dá para a gente confortavelmente trabalhar numa zona de over size ainda menor não no caso como esse então talvez a única coisa que eu poderia sugerir de diferente era na saída tentar uma the feeling ainda um pouquinho menor menos do que o Cristiano programou pouquinho menos ainda e caso ficasse com algum vazamento você ia lá e completava então em geral a gente trabalha com over size de 5 a 10% num grau num caso como esse eu costumo ir de 0 a 5 eu estou com o Cristiano eu tiraria um só por enquanto ia para trás é porque a gente estaria ali entre 9 e 10 eu acho que eu estaria com ele com a Sapen 3 a saia a questão da segurança eu iria por aí o consenso é que todos pensam então em observar o caso dar uma sentida e ir com cautela Cleverson mais alguma coisa? eu acho que você poderia tirar menos 2 ou menos 1 nesse caso eu acho que eu tiraria também começaria um pouco mais cauteloso talvez com menos 2 agora é importante Vinícius eu acho que tanto o primeiro como esse outro caso não é proscrito nenhuma prótese ou outra acho que essa mensagem é importante mas você você tem preferências e você pode lançar a mão de estratégia se você escolher uma ou outra nesse caso eu acho que o favorecimento da balão expansível é essa quantidade de cálcio é importante é esse índice de excentricidade onde eu estou predispondo muitas vezes a ter um leak para avalvar se eu vou com uma prótese com uma força radial menor Vini posso fazer um comentário bem rápido você falou do gradiente acima de 100 realmente chama muita atenção aqui aqui na nossa corte a gente tem quase 70 pacientes tratados e 2 pacientes só desses 70 tem gradiente médio acima de 100 e uma delas e é isso que eu queria chamar a atenção que a gente precisa prestar atenção nesses gradientes altos demais que é gradiente na via de saída às vezes o paciente é tão hipertrófico esse caso não parece ser eu teria dado algum indício mais as paredes são bem simétricas mas às vezes você tem uma hipertrofia que é provocada pela própria doença mas se comporta de uma maneira assimétrica ou o paciente tem alguma doença infiltrativa que são comuns nessa idade recentemente recentemente a gente teve um caso aqui que tinha um gradiente médio de 120 tinha um baita gradiente de via de saída e depois dessa avaliação com a ajuda dos nossos especialistas em tomografia de eco a gente optou por fazer uma embolização do septo primeiro para depois fazer um implante da prótese então esse gradiente muito muito alto a gente precisa se atentar para o subvalvar Ok Vamos lá Cris que a gente já está com o tempo Então é isso sobre o acesso radial essa é uma publicação desse ano de alguns poucos meses atrás e eu acho que é relevante a gente falar isso nesse caso veja um registro com quase 5 mil pacientes 16% de complicação vascular 3,5% de complicação vascular relacionada ao acesso secundário o acesso secundário é aquele acesso que a gente usa o pig tail tem clínicos tem colegas aqui na discussão que usa o pig tail para fazer a ortografia para o posicionamento então a gente vê esse trabalho mostrando que 3,5% das complicações são do acesso secundário e a via transradial praticamente não existe complicação vascular maior e é bem menor em relação a via transfemoral de um modo geral vocês veem aqui em vermelho complicação vascular do acesso secundário na via transfemoral e quando você vai olhar o acesso secundário pela via transradial não existe complicação vascular maior e a complicação vascular menor é pequena em torno de 7% então é uma coisa a se considerar e nesse caso específico a gente viu que o acesso à esquerda dele não era bom era uma função alta um risco de hematoma de retomínio real aqui a gente teve uma dificuldadezinha uma tortosidade na radial mas a gente tem uma vivência com a via radial para procedimentos coronários então um guia hidrofílico Rodihanna resolveu rapidamente essa tortosidade aqui a punção da artéria femoral direita a gente além do exame da tomografia do análise da pele do subcutâneo a gente também faz a punção guiada por ultrassom interessante uma técnica cada vez mais utilizada a gente colocou o introdutor bem onde a gente queria colocar ou seja na safe zone na zona segura entre a epigástica inferior e a bifurcação é o introdutor 14 frente então aqui a gente vê o PIG pela via radial e o AL1 para já cruzar a válvula a ortografia a gente faz uma muito cálcio dá para notar né Vinícius e com essência aórtica também um pouquinho o PIG está lá encostando mas tem um pouco de AO e a projeção como sempre pela tomografia eu vou seguir aqui então aqui a nossa pré-dilatação né então não é para assustar mas a gente faz isso de rotina e o que chama atenção aqui é o seguinte a gente usou um balão de 23 milímetros com 2 ml a menos né justamente por isso a gente tem uma tendência a ser conservador na pré-dilatação nesse caso eu queria observar de fato se ocorreria grande vazamento com o balão 23 e eu vi que não vazou quase nada com o balão 23 com 2 ml a menos e ainda você tentou na verdade fazer um sealing com o balão 23 para decidir se você ia mudar a sua estratégia de volume eu queria me convencer um pouco mais em relação a isso e aí você vê também o deslocamento grosseiro do cálcio para o seio coronariano esquerdo eu queria chamar atenção Cristiano rapidamente a primeira é esse deslocamento do cálcio tem muita gente aí que ia tirar um pouco do volume mas ia ter gente que ia proteger a coronária nesse caso se vocês olharem ali o Cristiano pode indicar na hora da pré-dilatação o bloco de cálcio sobe em direção à coronária esquerda por sorte o seio esquerdo tem 32 milímetros então ele tem espaço para acomodar e o segundo ponto é que toda vez que for pré-dilatar principalmente uma pré-dilatação mais agressiva como essa o dispositivo atável tem que estar pronto porque você pode causar uma essência aórtica aguda e o paciente não tolerar e chocar então são duas observações aí que eu considero importantes para esse caso isso nossas andanças são coisas fundamentais não tem como fazer essa pré-dilatação sem estar com a prótese pronta e aqui realmente dá segurança um seio de 32 uma coronária de 14 se a coronária fosse baixa aqui muito provavelmente essa coronária ia ser ocluída então é o tipo do caso que em baixa precisaria proteger a coronária nesse caso eu mudei a estratégia eu diminuí ainda mais o volume do balão da prótese para menos 2 ml de volume de underpilling já que é uma live aqui é o residente gravando esse caso especificamente e aí aqui a liberação da prótese da Sapien 3 de 26 milímetros com 2 ml a menos a liberação então a gente estava aí você foi para mais ou menos 5% de oversize isso aí ficou um pouco acho que em torno de 8% Eduardo comemorando 8% de oversize é uma 26 a gente nunca gosta de tirar muito volume fugir muito ao valor nominal e por isso daí a estratégia bem conservadora essa estratégia é uma coisa antiga na verdade já e todos nós fazemos isso isso tem publicação e é uma coisa validada ser conservador nos casos que merecem que sejamos conservadores e foi o caso aqui aqui é o resultado final então é o tipo do caso que a gente não precisou pós-dilatar a gente com essa prótese 26 milímetros e com 2 ml a menos nós tivemos um gradiente médio de 4 milímetros então a gente baixou de 100 para 4 considera um resultado bem bom uma ausência de líquido periprotético no epitranstorásico e na ortografia também veia normal pericardio ok aquele checklist que a gente sempre faz aqui é uma questão a saia da Sapien 3 sem dúvida fez o seu papel e faz o seu papel um anel excêntrico com calcificação de veia de saída de veia a chance de ter líquido é importante né então não necessariamente a gente anularia essa chance de líquido ou até de ruptura de ângulo com alto expansível né excelente o resultado perfeito o resultado ficou bem legal né vocês querem comentar alguma coisa Cleverson eu acho que mostra muito bem que você hoje em dia com um dispositivo mais avançado né com saia Sapien 3 vai vir a Sapien 3 Ultra você pode com segurança tratar alguns pacientes com calcificação na via de saída durante muitos anos nós ficamos com esse fantasma né não pode não dá pra tratar e evitamos mas se você for com cautela fazer a programação direitinho como você fez e o sizing correto você consegue tratar esses pacientes com uma certa margem de segurança não é proscrito usar balão expansível em paciente com cálcio na via de saída essa é uma coisa que parece estar clara mas essa é uma mensagem o Cleverson tem uma stake home message pra fazer ainda no final então acho que a gente vai conseguir abordar isso aí então vamos seguir aqui a gente então abaixa o pig tail até a orto abdominal faz uma arterografia por subtração e aqui ficou um resultado bem bom também da hemostasia após o fechamento com dois percursos pro glide na radial direita a gente fez apenas um curativo compressivo nem usamos a pulseira e o marcapasso foi retirado em sala não teve alteração no eletrocardiograma nenhuma excelente o paciente teve uma ótima evolução foi de alta na UTI no primeiro PO nesses pacientes radial femoral principalmente mas na verdade na grande maioria dos pacientes com estratégia minimalista estimulamos a deambulação com seis horas eu acho que isso é importante a equipe se empenhar pra fazer essa essa deambulação eu acho e o paciente foi de alta hospital com três em terceiro PO em três dias essa paciente a gente ela já usava anticoagulante oral por uma FA paroxística optamos por deixar sem antiflaquetário apenas com anticoagulante oral perfeito tem uma pergunta sobre isso eu acho que é essa a resposta mesmo Polixiana tem um estudo recente publicado no New England o Popular Tav tem todas as suas críticas mas de fato é uma evidência que a gente tem atualmente e que já na verdade embasa um pouco o que a gente já fazia quando eu fiz esse caso não tinha sido publicado esse estudo nesse segmento a gente tem um eco de seis meses com o mesmo gradiente ausência de refluxo e hipertensão pulmonar vocês veem aí que baixou 35 e o Rolta dela com um Rolta que foi pedido mais para ver a FA não para o bloqueio o QRS é estreito e ela faz FA paroxística de fato então a gente manteve a anticoagulação oral para essa paciente eu concluo dizendo e o Cleveson vai concluir também mas a mesma a mesma consideração de como é que fica o M próximo procedimento Cris a M moderada não melhorou não foi aquela que melhorou bem Vinícius continua com o M moderada ela tem uma classificação também da Val mas aqui a ideia é a mensagem que você já falou e eu acho que é isso a gente pode fazer os procedimentos com ambas as próteses é preciso ter um planejamento e uma estratégia terapêutica adequada e para isso a tomografia é fundamental mas os aspectos clínicos também então daí a decisão colegiada com o time em relação a prótese valão expansível são pontos bem significativos a facilidade de acesso coronariano as baixas taxas de marcapasto e de líquido a obstrução coronária é um problema quando se tem indicação anatômica para isso o que não era esse caso por exemplo a gente pode proteger com estente e a calcificação de via saída de VE a gente tem essa tendência de uma estratégia mais conservadora e com uma taxa de sucesso bem boa eu também da mesma forma agradeço o time o time na verdade é grande por várias especialidades em alguns hospitais e envolve desde ecocardiografistas intervencionistas clínicos e a gente tem toda uma consideração pela equipe é um procedimento feito em muitas mãos e a gente que todos se sintam agradecidos excelente parabéns excelente caso Cristiano o Cleverson tem as considerações finais e eu vou pedir para que vocês fiquem porque um dos objetivos dessa sessão quando nós idealizamos era que os colegas que ainda fossem realizar caso e quisessem discutir alguma coisa que a gente pudesse mostrar rapidamente algumas imagens está em um slide que eu vou mostrar depois que o Cleverson apresentar ele não fez o caso me mandou e eu vou expor aqui hoje para vocês para a gente justamente discutir qual seria o melhor dispositivo alto expansível ou balão expansível pois foi exatamente isso que ele me pediu hoje eu vou pedir para o Cristiano só fechar a tela dele para eu poder compartilhar isso não, tranquilo vai lá Cleverson acho que pronto tá aparecendo para vocês? não vai lá no share screen ah sim e agora? aí sim aí ali embaixo você vai para trás e para frente vamos lá ok não, é isso aqui mesmo em dois a três slides acho que deixar uma mensagem final pode vir a pergunta existe evidência hoje em trials randomizados enfim que se compare duas próteses na verdade nós temos alguns trials mas são trials com um número não significativo de doentes em que não estão desenhados para a gente avaliar desfecho duro como por exemplo mortalidade se comparando duas próteses tá se levando em conta as próteses a primeira geração das próteses apresentadas então a Sapiens-XT e a Corval acho que um estudo mais clássico é o Choice Trial e ele mostrou o que os outros estudos também dessa modalidade mostraram no início a gente tem uma taxa de sucesso do device talvez um pouco menor para o device auto-expansível porque ele tem um pouco mais de refluxo para a Valvar se nós avaliamos em um ano não há qualquer diferença significativa de mortalidade entre as duas próteses em relação às vantagens e desvantagens de cada prótese eu colocaria que para a Sapiens-3 a balão expansível tem como vantagem uma menor incidência de leak para a Valvar por ela ter uma maior força radial e uma outra vantagem é a possibilidade de você fazer um oversizing significativo em anéis muito grandes em áreas acima de 740 760 com esse overfilling do balão você pode encher de 4 até 5 ml e você não vai ter uma distorção da prótese então para anéis muito grandes é uma tendência minha preferir a prótese balão expansível por outro lado a gente tem algumas desvantagens uma delas é uma maior taxa de esmes em anéis pequenos eu tenho gradientes mais altos e áreas valvares menores quando eu utilizo a prótese balão expansível em anéis pequenos e talvez isso tenha uma relação até com a durabilidade da prótese que foi uma pergunta que foi feita aqui no chat e outra desvantagem nós discutimos aqui extensamente é a ruptura de via de saída de anel de junção sino-tubular naqueles pacientes mais suscetíveis que tenham calcificações importantes mas aí uma estratégia direcionada a gente viu que pode ser possível também se fazer nesse tipo de anatomia excelente Cléber belo resumo do que a gente pode discutir em relação a prótese auto-expansível acho que já foi eu acho que foi uma mensagem aqui acho que a mensagem final é que não existe uma prótese superior a outra mas existe uma estratégia superior a outra e a estratégia na TAV na planificação para cada prótese é fundamental acho que foi isso que a gente viu aqui nesses dois casos perfeito de acordo se você puder parar a sua tela excelentes considerações Cléber acho que é uma pergunta em relação a fazer o pace pelo vamos chegar vamos chegar aí vamos chegar aí só quero antes de encerrar por causa do horário aí depois a gente se estende aqui quem quiser ficar na sessão como eu disse uma reunião que a gente pode trazer casos para fazer um colega da rede me mandou esse caso hoje pedindo a minha opinião e muito melhor do que ter a minha opinião é ter a opinião de todos aqui então vou pedir para vocês votarem no dispositivo ele está em dúvida entre um auto expansível e um balão expansível não vou entrar em detalhes do caso mas a paciente tem esses dados da tomografia e tem alto risco para bloqueio AV pelo eletrocardiograma então nós temos aqui um anel com uma área de 380 com um perímetro de 71 cálcio nos dois lados na via de saída coronária não parece ser um problema em termos de oclusão então se vocês puderem dar o voto para vocês aí oral e o pessoal no chat interagir eu acho que ia ser legal e ajudar o colega para então se vocês quiserem escrever no chat aí balão expansível auto expansível ou o nome da prótese por favor vou começar com o Cristiano vamos lá alto risco tem alto risco para bloqueio AV ao ECG é isso né isso já tem um distúrbio de condução avançado pelo ramo esquerdo associado com o AV de primeiro 380 é um caso que poderia é um caso que poderia sim com a prótese balão expansível ou com auto expansível ambas as próteses aqui eu não achei o anel excêntrico demais não tem os diâmetros aí mas parece ser um anel não é tão excêntrico tem calcificação dos dois lados mas pelo que eu estou vendo a calcificação não se estende muito para baixo acho que ambas as próteses podem ser feitas com as estratégias adequadas mas se esse caso fosse seu você faria o que? aqui a sessão não é patrocinada pela indústria eu faria balão expansível aqui balão temos um voto para balão vai sair sem marcar passo a gente tem vários votos aqui para auto expansível no chat inclusive a Acurete vou pedir para o Cleverson comentar a Acurete está bombando a Coronara é 18 eu acho que o pessoal está preocupado com o eletro pode ser também as duas próteses são possíveis aqui acho que não tem nenhuma consideração aqui essa calcificação olhando aqui a gente teria que avaliar a toma mas a calcificação que se estende a via de saída é uma calcificação leve portanto eu não consideraria que aumentaria o risco para balão expansível talvez acho que seria minha prótese de escolha balão expansível Eduardo você tem bastante experiência com a Acurete estou vendo que o pessoal no chat está falando bastante dela aqui o que você acha? Bom eu acho o Ederlon escreveu agora gosto do freguês acho que é isso que eu ia responder mas assim eu vi que muita gente votou na Acurete mas uma opinião bem pessoal eu nesses casos que tem uma calcificação muito densa ali na região dos folhetos eu acho que se fosse para eu escolher aqui eu iria com Evolute com Shallow Implant mesmo com paciente tendo de condução se a gente garantir um implante bem alto a probabilidade de marca passo vai continuar sendo baixa entre as duas eu iria de alto expansível ponto mas entre as duas eu acho que a chance de vazar o final na minha opinião seria com Evolute 29 172 milímetros de perímetro isso é importante a discussão do dado expansível então ela está limítrofe entre a Create Small e a Media então se a gente optar pela Media vai ficar com grau de oversize muito bom e se a gente está na transição entre 26 e 29 da Evolute então se a gente escolher 29 também vai ficar com grau de oversize muito bom mas eu tenho a impressão que a probabilidade de leak ao final do procedimento seria menor com a Evolute 29 implante alto do que com a Create M mas isso enfim é uma suposição com certeza não estaria errado escolher a Create sobre a Balão Vinícius a gente iria com a 723 nominal 380 vai dar bem 6% de oversize então seria procedimento com a saia ou seja tem tudo para ir bem e não precisa marcar elas mais acho que ambas as próteses são viáveis mas um comentário interessante a gente está na boca de receber a Evolute Pro esse acho que seria um caso ideal porque a gente iria com um dispositivo auto expansível com saia e cairia muito bem para esse caso e muda um pouquinho o caso é seu você que define o que você manda aí o caso é do colega ele que vai resolver aqui pelo chat só uma atualização pelo chat pelo chat deu quase que um empate técnico aqui Acurete versus Sapien 3 é mesmo dá uma olhada aí depois Acurete versus Sapien 3 beleza pessoal é só um recado final avisar que a sessão foi gravada vai estar disponibilizado um link que a gente vai compartilhar com todo mundo para quem quiser assistir ou não teve oportunidade de assistir ver depois e a gente tem que encerrar pelo horário quem quiser ficar eu ainda vou alongar mais uns 5 10 minutos aqui para responder 3 perguntas uma do Breno uma do Saeed e uma do Ederlon então agradeço aí para não deixar ninguém sem resposta então agradeço a participação acho que a gente chegou a 150 participantes foi muito interessante a periodicidade dos eventos a gente ainda está discutindo se nós vamos manter semanal ou quinzenal mas agradeço demais espero que vocês possam participar a ideia é que a gente vai girando então hoje o Cristiano e o Eduardo apresentaram o caso na próxima sessão a gente vai mudar então pode vir o caso do Maranhão de Brasília de São Paulo do Rio enfim a gente vai girando aí e também estou pensando a gente agregar os colegas de outras especialidades colegas da imagem do eco cirurgião os clínicos para discutir então hoje foi um piloto e eu acho que foi muito válido se vocês quiserem me mandar por whatsapp sugestões por e-mail também estou disponibilizando meu e-mail para vocês para a gente enriquecer e ir melhorando a sessão sempre agradecer a Rede Dó o apoio aí da doutora Olga do doutor André Feldman a Angelina também que sempre nos ajuda muito fazendo essa parte operacional todos os conselhos que ela nos passa muito obrigado a todos quem quiser continuar acho que eu e o Cleverson o Edu e o Cristiano vamos nos alongar aqui mais uns 5 minutinhos obrigado obrigado a todos obrigado Vinícius do Adriano obrigado a primeira pergunta foi do Saeed se o Início Saeed já saiu grande Saeed uma liderança da cardiologia intervencionista no interior do estado de São Paulo perguntou sobre mexer com volume em balão expansível se afeta durabilidade essa é uma grande pergunta talvez seja um dos maiores focos de estudo da indústria hoje em testes de bancada naqueles aceleradores mas nós tivemos há dois anos atrás um Proctor's Meeting com o John Webb isso foi perguntado e ele respondeu categoricamente não temos a resposta mas o que a indústria junto com os médicos acreditam Saeed é que nesses casos de borderline por exemplo se você você deveria ir com um dispositivo menor e fazer um pouco mais de hiperinsuflação de oversize porque é melhor você ter um dispositivo mais expandido porque o medo de tirar volume das próteses é justamente você não ter uma abertura adequada do frame e aí sim você tem uma interferência na durabilidade então a recomendação é sempre que você puder evitar de tirar volume deveria evitar e lembrar também a questão do oversize que você não pode passar de certos volumes com algumas próteses então por exemplo com a Sapien 320 você não deve passar de mais de 1ml a 23 mais de 2 a 26 mais de 3 e por aí vai é certo que a 29 a gente já chegou a 4, 5ml a mais mas não é totalmente off label não é muito recomendado Cris tem algum comentário sobre oversize e undersize perfeito Vinícius nesse meeting o John Webb ele na verdade é isso que você falou mas ele é bem categórico ele fala que a prótese é para ser implantada em valor nominal em volume nominal então quanto menos a gente variar melhor porém é fato que a gente mexendo no volume do balão a gente vai ter graus diferentes de oversize para cada caso precisa de individualização mas a ideia que a gente tem que tentar é quanto menos variar melhor mas em relação a pergunta objetiva do Saídia não temos essa resposta mas até o momento o que a gente vê é que as próteses de um modo geral estão indo muito bem as balões expansíveis e as auto expansíveis nos estudos estão se comportando de forma pelo menos igual a cirúrgica Saídia obrigado pela participação aí foi também um grande colega nosso o José Breno de Recife que trabalha com o Eduardo fez uma pergunta então não vou mandar para o Eduardo vou mandar para o Clevers sobre a questão de estimulação do marcapasso pelo fio do ventrículo e não usar o marcapasso transvenoso provisório dá para fazer em todas as próteses? essa aí a gente deixa reservado para as próteses auto expansíveis uma vez que a gente não pode ter falha de comando durante uma liberação de uma prótese balão expansível por exemplo e muitos serviços têm adotado como uma prática para você evitar uma função venosa profunda mais e o implante de marcapasso provisório você pode estimular tanto o safari como o confida falando claramente aqui os tipos de guias a minha impressão nos procedimentos que eu utilizei é que o confida é um pouco melhor para se fazer isso mas te confesso Vinícius que a gente acaba eu acabo seguindo muito a minha prática de passar um marcapasso transvenoso naqueles casos que você tem preditores de bloqueio atroventricular total obviamente você já passa o transvenoso para se prevenir uma vez que você sabe de antemão às vezes o paciente tem um BRD tem um bloqueio bifascicular você acaba tem uma calcificação muito importante da via de saída você acaba tem a questão do séptomo embronoso você acaba protegendo com marcapasso provisório nesses casos de alto risco de evolução para a capaço definitiva eu acho que distúrbio de condução dá uma sessão inteira tirar a marcapasso em sala passar pela perna passar pela jugular ou estimular pelo fio são questões bastante pertinentes mas eu concordo com você em prótese balão expansível eu não uso estimulação pelo fio ventricular Eduardo última pergunta para a gente encerrar terapia antiplaquetária é fiado doença coronariana isso aí da outra sessão também da outra sessão inteira mas rapidamente como é que você conduz seus casos a gente tem DAC vamos manter com DAPT hoje a gente tem tanta evidência que dá para suspender DAPT de forma precoce e talvez seja melhor usar só o anticoagulante associado com clopidogrel enfim isso é talvez junto com durabilidade junto com durabilidade sejam os dois temas mais controversos que a gente tem pelo que vocês colocaram já está bem claro que é uma pergunta muito, muito, muito difícil de responder o que a gente optou aqui para agregar um pouco na discussão tentando ser bem didático e separando de uma maneira bem simples eu vou separar o paciente que é só TAV o paciente que é uma TAV mas que ele já veio para a sala com um esquema antipaquetário anticoagulante definido por exemplo paciente que teve um síndrome coronariana aguda recente fez um síndrome coronariana aguda e ele já tem pela DAC instável recente indicação de terapia dupla a gente vai seguir a indicação de base da terapia anticoagulante a TAV não vai influenciar nessa indicação os pacientes tem com o paciente que o Cris apresentou com dilação atrial com o chá desvazgo elevado já tem indicação de anticoagulação já vem uso de anticoagulação vem faz a TAV e continua somente com a anticoagulação porque isso já estava indicado previamente então a gente respeita o paciente que já vem com a indicação definida a gente segue a indicação que já está feita pela DAC pela anticoagulação atrial pela embolia pulmonar prévia enfim e no outro grupo é o paciente que não tem nada ele não usa nenhuma medicação é virgem de tratamento anticoagulação anticoagulante vai ser submetido apenas a TAV nesse cenário o único estudo mais ou menos que a gente tem o estudo de 300 e poucos pacientes que é o ART Trial conduzido pelo Rodeus Cabal de Quebec que comparou aspirina e monoterapia versus aspirina mais clopidogrel e o que a gente teve foi desempenho clínico da prótese semelhante mas com a taxa de sangramento naturalmente maior no grupo terapia dupla então para esses pacientes TAV pura virgem de tratamento o que a gente faz aqui a S mais clopidogrel mas o nosso sarrafo para deixar em monoterapia é baixíssimo e os pacientes muitas vezes tem risco de sangramento elevado muito idoso mulher baixo peso função renal independente de serviço de tratamento a gente vai em monoterapia com aspirina então é isso como se o CES copidogrel ainda é diretriz mas aqui o nosso sarrafo para deixar em monoterapia é muito baixo para deixar em monoterapia com aspirina ok acho que é isso né Cléber 1h50 de sessão 150 pessoas obrigado a todos pela participação e em breve voltamos com o próximo capítulo a gente ainda não definiu qual vai ser Eduardo Cris parabéns obrigado excelentes apresentações muito bom obrigado valeu Cléber obrigado as ordens abraço até a próxima boa noite boa noite tchau